Fala pessoal, Sharktush na Era chegando pra mais um vídeo de como usar aqui no canal E hoje falaremos do terceiro dragão desse trio de dragões de Sinnoh Que é o nosso Giratina, tá gente? Mas antes de falar do Giratina, só lembrando aí pra vocês Da loja do canal, com camiseta, moletom e pôster Links estão aí embaixo do vídeo, ajudem o canal, gente E hoje falaremos do Giratina, esse Pokémon Ghost Dragon Mesma tipagem aí do Dragapult Antes do Dragapult, existia Giratina, tá gente? O Giratina aí se você considerar os golpes dele em Dynamax Caso seja possível dar Dynamax com esse bicho O lado Ghost aí, ele abaixa a defesa física do adversário Em um estágio, tá? Dos Pokémons adversários aí no geral Em um estágio quando você usa esse golpe em Dynamax, um golpe ofensivo E o lado Dragão abaixa o ataque físico dos Pokémons adversários em um estágio E aí, ambas essas tipagens vão depender aí do Giratina que você tá usando Então se for a Giratina físico, o drop da defesa física vai ajudar o Giratina Ou aí caso você tenha um aliado que bate pro lado físico, vai ajudar o aliado E o lado Dragão ajuda aí dropando o ataque do adversário Mas vai depender se o adversário ataca pro lado físico também, né? Porque se não atacar, tanto faz o drop no ataque do adversário, tá? O importante mesmo no Dynamax, caso essas variáveis estejam erradas aí Tipo, e não estejam a favor do seu Pokémon Pelo menos o Boost aí que dá no golpe No poder do golpe e também da Curace Ajuda no poder do Giratina, né? Pelo menos Então essa aí é a tipagem do Giratina De habilidade, as mesmas duas habilidades que os outros dragões tinham Pressure e Telepathy O Telepathy aí não deixa que você tome dano para os seus aliados E o Pressure aí, caso mirem no Giratina, o cara gasta o dobro de PP E stats aí do Giratina E vai depender do Giratina que você usar Porque o Giratina tem duas formas, tá? Tem essa forma mais defensiva e tem a forma mais ofensiva O que inverte são ataques com defesa, tá? Então nessa forma aqui que ele parece uma Centopeia Ele aí tem as defesas mais altas, um HP altíssimo E o ataque dele é na média Quando vai para a forma ofensiva Ele inverte as defesas Então as defesas ficam na média junto com o HP altíssimo E o ataque aumenta, vai para 120 cada um deles, tá? A Speed sempre permanece 90 aí, tá? Então esse 150 de HP básico é um HP altíssimo, mano Então o Giratina aguenta muita porrada justamente por conta desse HP alto Esse Giratina específico defensivo Ele aguenta ainda mais por conta que as defesas são 120 cada uma 100 em cada um dos ataques e 90 na Speed O Giratina Origin Que ele só fica dessa forma, infelizmente, se ele segurar esse item, mano Esse diabo desse item aqui Porque o Giratina seria muito melhor, o Orge, caso ele não precisasse segurar isso Se fosse tipo, ah, só aproxima e ele se transforma e você não precisa segurar o item Nossa! Se desse para segurar outra coisa aqui, além do Greaseous Orb Mano, esse bicho seria monstruoso Mas infelizmente ele precisa segurar o Greaseous Orb para virar o Giratina Orge aí Mas nessa forma, ele não tanca tão bem quanto o outro Mas ainda assim, é 150 de HP com 100 em cada uma das defesas E os ataques dele ficam mais altos aí Permanecendo os 90 na Speed, tá? Então aí, o primeiro set que a gente tem para esse Giratina É justamente um set mais stall da vida, tá? Então é um set super defensivo Com HP E aí, no caso aqui, eu coloquei o Special Defense Mas você poderia deixar equilibrado Você poderia deixar defensivo físico Vai de cada um, realmente Como quer colocar o seu Giratina E o spread do seu Giratina A ideia do set é o que importa Que é o set defensivo O Cobal Berry tá aqui pra você tomar menos dano Para golpe super efetivo do tipo Dark Então aí, você consome a Berry O golpe super efetivo corta pela metade Você acaba tomando um golpe neutro E começa a tancar melhor o golpe Dark Naquele turno, pelo menos, né? Depois você vai tomar o dano normal mesmo E é um set aí com o Rex e o Willow Isp Então o Willow Isp queima o adversário Então você já corta o ataque físico dele O poder dos golpes físicos do adversário Pela metade Então você já começa a tancar pelo lado defensivo físico Até por isso, o set é o Special Defensivo O Rex Caso o cara esteja com algum golpe de status Então se ele tiver com Burn, Paralyze, Toxic, Sleep, qualquer coisa O Rex vai dobrar aí de poder Então vai pra 130 Então mesmo que o seu Space Attack Nesse Giratina não seja tão alto O golpe aí Fica muito poderoso e é Stab Então aí vai fazer esse bicho bater forte no adversário E o Rest Sleep Talk Permite que você fique bastante tempo vivo no jogo Recuperando a vida do Giratina E depois conseguindo Ainda se movimentar usando o Sleep Talk Dormindo, tá? Aí pode sair ou o próprio Rest no Sleep Talk Ou o Willow Isp ou o Rex no adversário, tá? Então a ideia do primeiro set é um set mais Stolzão da massa mesmo O próximo set que a gente tem É um set que se setar no Giratina, tá? Então ao invés de Willow Isp e Rex Temos Calm Mind e Shadow Ball, tá? Porque ele aprende tanto o Calm Mind Que aumenta o Special Defense e o Special Attack E temos o Shadow Ball como única maneira de atacar, tá? Esse set é parado praticamente por pokémons normais Já que os pokémons normais são imunes Mas se você se livrar dos pokémons normais Aí esse set tem um grande potencial É defensivo físico dessa vez porque você tá setando A Special Defense e o Special Attack ao mesmo tempo Então pelo menos pelo lado físico Você vai permanecer super bulk com o Giratina E Leftovers vai estar te curando todo turno Além da possibilidade do Rest no Sleep Talk, tá? Então outra ideia de set seria um set aí Calm Mind Outra ideia de set seria um set mais Suportizão da massa, tá? Então essa geração mesmo O Giratina ainda tem o Defog, tá? O Defog está aqui no Giratina Ele aprende bem no... Se você for lá lembrar os golpes Ele tem lá o Defog, o que é legal Então caso você queira fazer o Giratina de Hazard Control É possível justamente por ele ter Defog aí Um dos poucos que ainda permaneceu com o Defog O Heavy Duty Boots te protege de Hazard Então caso esse seja o seu objetivo De usar o Giratina como Hazard Control O Heavy Duty Boots é importante Pra você não tomar nenhum dos Hazards Então te protege do Hazard, o Defog limpa os Hazards Você tem o Willow Isp e Rex pra atacar E o Pen Split com a maneira de curar o seu HP, tá? Então você consegue aí Somar o seu HP com o do adversário E depois dividir igual entre os dois Então caso você esteja muito baixo O Pen Split é uma maneira de curar o Giratina também, tá? É a espécie defensiva esse set Por conta do Willow Isp Que vai ajudar você a atacar pelo lado físico Mas você pode mudar aí pra spread Que você achar mais necessária, tá? A ideia do set em si é o que importa Temos aí agora um set com o Giratina Origi, tá? Ele é obrigado a carregar o Grizzly's Orb Então independente do set aqui que a gente mostre Sempre vai estar com esse item Porque senão ele não se transforma dessa forma E isso é realmente triste, cara Se tivesse que fazer esse bicho Scarf, Benj, Life Orb, Rickness Policy, qualquer coisa Seria muito bom, cara Muito bom Porque a tipagem é boa Os stats são muito bons É só falta do item que realmente quebra as pernas Mas uma coisa que eu não falei do Giratina É que ele muda de habilidade, né? A habilidade dele vira Levitate Não é mais nenhum dos outros dois, tá? Então pelo menos tem essa adição aqui No Giratina que é o Levitate Deixa ele imune a Golpes Ground e a Hazards Menos aí a Stealth Rock Isso é legal pelo menos, tá? Que ele muda de habilidade Porque o Pressure em si Tá aqui nesse Giratina aqui Vai servir bastante o Pressure Já que ele é um Pokémon que vai permanecer muito tempo em campo E o cara vai gastar o dor de PP Mas pelo menos é uma adição legal Para o Giratina Orge Esse Levitate, tá? Mais uma imunidade Que o Giratina ganha aí O primeiro set que a gente tem É um set special ofensivo, tá? Eu coloquei HP e Special Attack Justamente pra ele ficar super bulky Mas caso você queira Dá pra colocar aqui na Speed Você pode dividir entre as defesas Já que o HP dele é muito alto Então vai de cada um, gente Aqui é só um exemplo mesmo, tá? A ideia do set é ser ofensivo Pelo lado special Com Draco Mitchell, Shadow Ball of Power E Aura Sphere Então todos os golpes ou fecivões Dá massa no Giratina Também é uma opção Outra opção seria fazer um set físico, tá? Então o set físico aí Seria de Outrage Shadow Forcer Ficou aqui que era um tail Eu coloquei justamente esses golpes mais poderosos Porque caso você leve em Dynamax É o que vai mais aumentar aí de poder No Giratina Então o Outrage vai ficar ainda mais forte E você não fica preso de 2 ou 3 turnos O Shadow Forcer vai ficar ainda mais forte E você não some durante um turno Para voltar no outro O Earthquake Ele vai ficar ainda mais forte Aumenta o special defense do Giratina e do aliado E o Iron Tail vai ficar ainda mais forte Aumenta a defesa física E do seu aliado Em um estágio, tá? Então aí todos os golpes Que vão ajudar o Giratina De certa maneira E nesse set aqui Exatamente O Shadow Forcer Ajuda também No Dynamax Porque dropa a defesa física Do adversário E como ele está batendo Pelo lado físico Ele vai bater ainda mais forte, tá? Então é praticamente aqui Um Dragapult Na tipagem ofensiva Aqui da massa Só que aí com golpes Bem mais poderosos Infelizmente só não tem um item aqui Né, mano? Se desse para carregar O Wicked Sposs Jesus Seria muito bom O Wicked Sposs Life York Qualquer coisa No lugar do Grisius Orb Eu não expliquei O Grisius Orb É o item exclusivo Do Giratina Que aumenta o poder Dos golpes Ghost E Dragão Em 20%, tá, gente? Então outra ideia de set Seria um set aqui Para se usar em Dynamax E outro set Do Giratina Seria esse set aqui Físico ainda Só que com golpes Mais, vamos dizer assim Seguros, talvez Dragon Claw Não tem efeito negativo Então é um golpe Dragão E Stab Que ainda vai conseguir Bater pelo lado físico Do adversário O Poltergeist Ele também aprendeu, tá? Então é um golpe Que você não precisa Sair de campo Durante um turno Para poder atacar Caso você queira Permanecer com Shadow Force Sinta-se à vontade Mas você perde um turno aí O Poltergeist Você só não Vai acertar o Poltergeist Caso ou o cara Esteja sem item Ou você erra Ou você erra mesmo o golpe Mas é um golpe de 110 de Power Que ele aprende também O Earthquake Continua sendo um golpe Ground marotão E ele tem Shadow Sneak Então o diferencial Do Giratina Para o Dragapult É esse Stab Prioridade aqui No Shadow Sneak Que ele também Aprende Eu coloquei um set Com ataque e HP Mas caso vocês queiram Colocar Speed Qualquer defesa Sinta-se à vontade Que é só um exemplo mesmo Então praticamente Tipo Giratina Origi É isso cara Ou você vai carregar Special físico E ofensivão da massa Para se setar Seria só opção No Calm Mind Mesmo No Special Porque pelo lado físico Você só se seta Se você der Dynamax E um golpe lutador E é isso Praticamente isso aí E de opções No Giratina Temos aí A Saltivest Mas a Saltivest Seria mais opção mesmo Para essa versão Do Giratina Todos os itens Praticamente são opções Para o Giratina Normalzinho mesmo Então aí temos Ancient Power De opção Special Aquateio É só para Smogon Destiny Bond É uma opção Que o Giratina tem Em ambos Pode ser carregado E caso derrubem O Giratina O Destiny Bond Leva o cara junto Dragon Pulse É uma opção especial Que não tem nenhum efeito Negativo Dragonteio Só opção para Smogon Também vai tirar o povo de campo Cacib Berry Pode ser uma opção No Giratina Defensiva Para você tomar menos dano Para golpes do tipo Ghost Também é uma opção Golpes super efetivo Ghost No caso Dual Wing Beat É uma opção Para sets mais ofensivos Isso pode ser carregado Por exemplo No Giratina Físico Ofensivo Para aumentar a sua Speed Em um estágio Durante Dynamics Energy Bomb É uma opção especial Que ele aprende Runiclaw somente Na Smogon Infelizmente Magic Cult Também Só na Smogon Infelizmente Para voltar aí Golpes Da categoria status Para o campo Para o adversário Psych Que é uma opção Especial Que ele aprende Roar também Só a opção Para Smogon O Roar encaixaria Muito bem Em sets Por exemplo Como desse daqui Mais suportes Visão da massa Para tirar o povo De campo Stone Edge Outra opção Que o Giratina Aprende Ofensiva De pedra Temos Tem Wind Somente Na Smogon Infelizmente Thunder Ofensivo Elétrico Thunder Wave Para paralisar o povo Toxic Para envenenar o povo Mas somente Na Smogon E temos que olhar As outras opções Tem tanta opção Que não coube Depois do Toxic Temos o Willow Isp Também Mas o Willow Isp Já foi Brick Swipe Ele também aprende Brutal Swing Ele aprende Budouza Ele aprende O que mais O que mais O que mais O que mais Gravity Mas eu acho Que é só Na Smogon Ice Wind Eu acho Que tem nessa geração Então Para Speed Control Ele também aprende Scary Face Ele aprende também Steel Wing E é praticamente Isso Aí tem o Sun and Day De Weather Rain Days De Weather E aí é praticamente Isso Para o Giratina Infelizmente O Giratina Orange Não pode ser carregado Com outro item Isso é realmente triste Mas Não quer dizer Que ele não fique Usável ainda Dá para usar Mesmo segurando O Grizzly Zorb Dependendo da sua Necessidade no time É possível E aí O Giratina O normal mesmo O que parece Uma Centopeia Ele pode carregar Qualquer item Que você queira Menos o Grizzly Zorb Porque senão Ele vira essa forma E aí O objetivo dele É ser mais Defensivão Da massa mesmo Esse aqui é para ser Mais ofensivão Da massa Pessoal Tem mais algum set De Giratina Que vocês acham Que pode ser útil Deixe aqui nos comentários E vamos discutir Sobre Esse Dragão E se vocês gostaram Do vídeo Já deixa aquele like Embaixo Se inscreva no canal Me sigam nas redes sociais Virem mesmo do canal Ou caso tenha Amazon Prime Daquele Prime Game Lá no canal roxinho Compartilhe com os amiguinhos E lembre-se Para não perder Deixe aí No conteúdo Fique de olho nudo Ficará